Abertura Deste fevereiro deste ano até ao passado dia 19 de maio, foram dinamizadas na Escola Sede Pampilhosa da Serra seis atividades de educação ambiental no âmbito do Programa Ecoescolas. De uma forma muito criativa e em contexto prático, os alunos voltaram a serem sensibilizados para a necessidade de adotarem comportamentos que promovam um futuro mais sustentável. Para isso, nada melhor do que meter as mãos na massa. Desde o lançamento das bombas coloridas, desde a expansão do hotel de insetos, desde os microcompostores, portanto, tentámos dar aqui continuidade aos projetos que já tínhamos dado início ao ano passado para não perdermos este fio condutor. Um fio condutor bem visível no recreio da escola, onde os cerca de 100 alunos do primeiro ao terceiro ciclo envolvidos no Ecoescolas construíram estações de biodiversidade. Por aqui, prevalece o respeito pela natureza e as diversas espécies que contribuem para o equilíbrio dos ecossistemas. O objetivo primordial era dar continuidade ao projeto que já vem do ano passado, que era manter os espaços que já tínhamos trabalhado o ano passado, que conseguimos fazê-lo, inclusivamente este ano conseguimos colocar aqui o compostor, o ano passado não foi possível, mas este seria o primeiro, o grande objetivo que conseguimos e depois eu julgo que todos os objetivos foram alcançados e em termos de envolvimento da comunidade houve bastante envolvimento e penso que todos os alunos aderiram com vontade a estas iniciativas colocadas por nós. Iniciativas que decorrem fora da sala de aula porque o contacto com a natureza é a melhor maneira de entender, desde terra e idade, que todos temos o dever de adotar atitudes ecológicas e sustentáveis e motivar as pessoas que nos rodeiam a proceder de igual modo. Nem pode ser feito de outra forma, porque o contacto da natureza é essencial para eles perceberem o que é a sustentabilidade e o que é a ecologia. Não é dentro de uma sala de aula que vamos estar a trabalhar conceitos que devemos trabalhar na rua e estando nós no meio da natureza, na Pampliosa da Serra, não faz sentido de todos estarmos a trabalhar estes conceitos dentro de uma sala de aula, até porque é muito mais agradável para um aluno estar a trabalhar no exterior do que lá dentro. As atividades realizadas à Obriga do Ecoescolas, no presente ano letivo, terminaram com dose dupla. De manhã, alunos do oitavo ou nono anos realizaram uma caminhada nas margens do Reunhais, com particular destaque para a problemática das plantas invasoras. À tarde, coube aos alunos do sétimo ano a construção e instalação de alimentadores de aves. O Ecoescolas é um programa internacional, desenvolvido em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa, que pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho desenvolvido pelas escolas no âmbito da educação ambiental para a sustentabilidade. Obrigado. Obrigado.